Beirando a praia serena, aquela moça esperava O pescador seu amado, que do alto o mar voltava Com lindo buquê de flores, que pro noivo ela guardava Pois ele naquele dia, feliz aniversariava Uma forte tempestade, naquele instante caído Beirando aquele barquinho, que no azul do mar sumiu Com sua mão acenando, por socorro ainda de guio Entre as desculpas das águas, ninguém mal, seu vulto viu A moça desesperada, contra as ondas foi entrando Pra salvar o seu amado, do furor do mar tirando Foi visto lá na distância, seus cabelos mergulhando Até que sumiu pra sempre, na planície do oceano O barquinho no outro dia, lá na praia foi achado E aquelas flores davam dentro do barquinho abandonado Todos então compreenderam que eles tinham se encontrado Nas profundezas das águas, ficaram dois recortados E hoje duas gaiposas, voam na praia perdida São as almas dos amantes, que no mar moram escondidas Numa casinha de ouro, pelos anjos construídas Amando depois da morte, como se armaram na vida